Hoje estamos aqui para apresentar para vocês a espada templária medieval, uma espada maravilhosa que você pode ter aí na sua casa, enviamos para todo o Brasil, vamos ver? Gente, espada medieval, ela tem a cruz aqui, os cavaleiros templários, aqui também, os cavaleiros de Cristo aqui representando os dois cavaleiros com o escudo na mão, o escudo e o símbolo templário aqui, a lâmina dessa espada, pessoal, toda serigrafada, olha que beleza, isso é a laser, tá? E dos dois lados, olha que beleza, uma espada maravilhosa que você pode ter aí na sua casa, enviamos para todo o Brasil. Tchau, tchau.